Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos novamente ao nosso programa Gestão e Roça. Então é um programa que foi criado junto com o Diário de Iguaçu justamente para a gente falar sobre a questão do produtor rural, sobre o agronegócio, sobre os agricultores familiares, a gente traz informações, entretenimento, a gente sabe que a gente vive em Chapecó, é região onde o berço do agronegócio é muito forte e muitas vezes a gente conversa, fala diretamente ou indiretamente do agronegócio, mas não tem aquela vivência, conversar com os atores principais, que é o produtor rural, que é o presidente de uma agroindústria. Então a gente, juntamente com o Diário de Iguaçu, a gente fez uma proposta de trazer esse tipo de informação, esse tipo de programa e certamente você que está nos ouvindo, está nos vendo, seja nas redes sociais, conhece algum parente ou você está diretamente ou indiretamente relacionado ao agronegócio. Então dentro disso a gente está continuando o nosso programa, trazendo convidados, vamos participar de feiras e dentro disso eu tenho uma pessoa muito especial hoje aqui para falar com a gente, bater um papo, uma pessoa que eu tenho certeza vocês vão ficar encantados, que é a Cleudes. Então Cleudes, falar um pouco da Cleudes, o nome todo Cleudes Costa Jung, é produtora, é líder de sindicato, liderança muito forte aqui entre as mulheres. Então gente, há muito tempo que eu venho querendo trazer ela no programa, só que ela está sempre envolvida nos movimentos sindicais, ela é produtora trabalhando e de um tempo para cá também se dando o direito de viajar, curtir a praia. Então hoje eu estou muito honrado e feliz de trazer, já queria trazer ela aqui um tempo atrás, principalmente no Dia das Mulheres, mas as agendas não estavam batendo, né? Então dentro disso, queria que ela se apresentasse, a Cleudes aí. Cleudes, é uma honra estar aqui com você. Então se apresente para o nosso público aí. Novamente, obrigado por estar aqui, é uma honra recebê-la. É um prazer muito grande eu estar aqui, professor Fred, juntamente contigo e o pessoal do Diário do Iguaçu, para falar um pouco da minha história, da minha atuação enquanto agricultora, enquanto liderança sindical, liderança da Alfa, liderança também da Cressol, e liderança da minha comunidade também, que é a comunidade lá de Rodeio Bonito, interior de Chapecó, uma comunidade assim bem vista, bem apreciada e visitada pelas pessoas da cidade de Chapecó, quando promovemos as nossas promoções. Show! É interessante contar como é que eu conheci a Cleudes, né? Eu tinha acabado de chegar de Rio do Sul, onde eu morei lá durante um ano e meio, e fui morar junto com o meu ex-chefe, né, o Martins, então a gente começou a trabalhar juntos na UNO Chapecó, e diante disso a Cleudes era a nossa colaboradora lá, nossa empregada, ajudava a limpar a casa, e dentro disso eu tive uma amizade muito grande com a Cleudes, a história dela é muito linda, e ali a gente começou a conversar, ter um relacionamento muito próximo com a família dela também, eu até brinco que a Cleudes era o único caso que eu conheço que a empregada doméstica era mais rica que o patrão, então a Cleudes ia direto lá em casa, e a gente conversava e se tornou uma grande amiga minha, até principalmente que além dela limpar a casa, auxiliar, ela também era minha psicóloga, né? Eu brincava com ela e falava, ó, Cleudes, hoje eu vou pagar pela limpeza, porque pela terapia eu não tenho nem dinheiro pra pagar, até a gente conversava, me ajudava, até vários momentos bons, momentos também infelizes, né? Como aquela vez que ela foi trabalhar lá em casa, né, Cleudes? E quando ela foi embora, roubaram a moto da Cleudes lá, a gente ligou pra polícia, então foi um caso assim, ficou marcado, e eu também tive oportunidade, quando eu dava aula e ela ir lá pra casa ajudar na limpeza, ela me convidou pra ir no sítio dela, hoje já é uma fazenda bem grande, e é onde que eu tive a oportunidade de começar a ajudar na parte da... que eu vi que era bastante árduo, né, que era preparar a cama de galinha, ajudar lá o produtor preparar pra receber a nova... Como é que se fala? A nova... É o novo lote. O novo lote lá dos frangos, né? Então foi um período muito bom, e dentro disso a gente foi cultivando a amizade, né? Hoje a Cleudes tá mais viajando, mexendo com a liderança, eu até brinco com ela que se ela se candidatasse aqui a vereadora de Chapecó, certamente ela ia ganhar. Cleudes, então hoje você representa hoje o sindicato, né? Representou o sindicato, né? Agora eu acho que você meio que tá procurando formar outras lideranças, né? E o Sintraf hoje atende os municípios Chapecó, Nova Itaberaba, Guatambu, Arvoreda e Cordilheira. É isso mesmo, né? Isso. Cinco municípios. E como é que começou essa sua... Além de você ser produtora, que já é um trabalho árduo, né, sobretudo pra mulher ajudar o marido, o João é o marido dela, um cara espetacular. Como é que começou esse teu envolvimento na parte do sindicato? Como é que você entrou pra essa, vamos dizer, pra essa militância política, mas sem ter um partido em si, você nunca se candidatou, mas de contribuir pra representação dos produtores rurais junto ao sindicato, sobretudo das mulheres. Como começou? Ah, isso é uma história, assim, é muito linda. Eu acho ela linda, né? Porque lá por volta de 84, 85, iniciou-se a greve dos fechamentos de banco, né? Porque o agricultor, ele vivia de empréstimo, de dinheiro do banco. E então, ninguém mais tava conseguindo. Dava muita seca consecutiva também, ficava muito tempo sem chover e o plantio era diferente. Ele não era como hoje, modernizado, que o milho, ele era plantado de metro, né? Então, hoje, é 40, 60, depende de grãos por metro. Então, ele produzia pouco, se plantava em muita terra e se colhia pouco e a seca levava. E aí, os juros eram absurdos, eram muito altos. Muitas pessoas estavam perdendo terra porque ficavam hipotecadas, o banco vendia, por conta de não conseguir. Então, o Dom José, uma liderança muito forte, jamais vai existir outra liderança como o Dom José. Ele começou, assim, ele teve, assim, teve aquele sentimento dentro dele que ele tinha que sair, colocar o pé na estrada. E começaram a reunir as lideranças, unir todas elas pra ver qual seria a saída. Então, dentro dessa militância de Dom José, iniciou-se as lideranças, começaram a se reunir e não dava mais, os agricultores iam ficar todos sem terra. Devido aos juros muito altos, muita gente já tinha perdido a terra. Então, iniciou-se as greves na frente dos bancos, né? Fechamento de banco. Banco do Brasil, né? Na época, mais que tinha, não tem, não tinha bancos como hoje, né? Era o Banco do Brasil. Então, iniciou-se em todos os municípios a greve. E eu era menina, nunca ia na cidade ainda, uma mocinha, assim. Aí, a minha avó tinha ido morar pra cidade, Chaxim, minha terra natal, não é? E eu disse pra minha mãe que eu estava com dor de dente, que eu ia lá na nona, tentar ver o dente lá no sindicato que tinha, o dentista do sindicato em Chaxim. Mas não era dor de dente. Eu queria participar daquela greve, daquele momento, porque eu, sendo uma jovem agricultora, há quase 57 anos atrás, uma menina, né? Não tinha visão de mundo, de nada, porque eu nasci e cresci ali, né? Então, eu, assim, sentia dentro de mim que eu tinha que fazer algo também. Aí, a mãe deixou, eu dizia que estava doendo, doendo meu dente, eu fui lá e eu fui, disse pra minha avó que ia dormir e a janela da rua, no quarto, era baixa, dava um metro de altura. Eu disse que ia dormir, pulei a janela, fui lá, fiquei até às 5 da manhã com os produtores, agricultores que tinham lá, voltei e fui dormir novamente, né? Então, daí, em diante, eu não parei mais. Despertou o movimento. Despertou o movimento e... Aquela vontade de mudar, de contribuir. De mudar, vi que tinha que mudar a história. Interessante. Até porque, às vezes, a gente reclama tanto, mas falta também partir pra esse movimento. Exatamente. Falar, puxa, qual que é a minha contribuição, né? Espetacular. E dentro disso, você começou a entrar direto já no sindicato? Ou você só foi lá, começou a participar dos movimentos mais voltados, assim, pra reivindicações? E como é que você entrou, por exemplo, no Sintrafe, hoje, aqui de Chapecó? Como é que foi esse amadurecimento durante o decorrer da tua vida? Então, era movido por, mais por pessoas, cabeças da comunidade. Uma liderança, na época, lá na nossa comunidade, era o falecido Dionísio Zanco, que ele era o pacificador, quando famílias brigavam, coisa assim, ele ia lá, fazia se entender. e de lá era mais ele que participava nas, os eventos, as mobilizações, coisa assim, com o Dom José e a parte da igreja, né? Então, eu me casei, depois vim pra Chapecó e, com o passar do tempo, como eu não conhecia Chapecó também, muito, eu comecei a ir algumas coisas e aí ninguém me conhecia muito também pra ir lá me fazer um convite. Então, eu ouvia no rádio, ah, vai ter uma mobilização lá por causa do preço do leite ou do grão ou do suíno. Eu ouvia no rádio, reunia sete, oito, dez mulheres e ia lá participar e com isso as pessoas começaram a saber quem era eu e tal e eu virei um ponto de referência na comunidade. Aí, levavam os convites pra mim, cada coisa que acontecia. Eu reunia umas mulheres e ia lá e participava e a partir disso eu me tornei do Conselho Deliberativo do Sintraf, que é o Sindicato da Agricultura Familiar de Chapecó e Região. Então, o que é isso? É uma liderança lá na comunidade que transmite aquilo que a direção do sindicato juntamente com a Fetraf, que é a federação do sindicato. Então, a gente, como liderança, líder, a gente leva a informação de tudo que acontece pra comunidade. E aí, eu me tornei líder e aí, depois, veio o convite pra mim entrar na coordenação, na executiva do Sindicato da Agricultura Familiar. Isso iniciou-se há 11 anos atrás. E daí pra frente, né, só foi. Eu comecei a participar de tudo e cada vez mais motivada e vendo que cada vez mais nós, enquanto agricultores, agricultoras, precisamos ter um pé em casa e um pé na estrada pra continuar lutando pra garantir aquilo que a gente tem. Porque, uns anos pra cá, muita coisa foi retirada e nós tivemos que fazer muita luta pra que a gente não perdesse tudo. Inclusive, a aposentadoria. Queriam que nós, mulheres, que nem éramos aposentadas. Teve uma luta muito grande pra nós conseguirmos. Ninguém deu aposentadoria pra nós. Nós, enquanto mulheres, tivemos representantes que foram lá e lutaram, ficaram meses acampadas, passando fome, na chuva, no frio. Então, foi uma luta muito árdua pra gente conseguir se aposentar aos 55 anos e os homens pra 60. Então, há poucos, tempo atrás, dá pra dizer queriam que a mulher fosse pra 60 anos e o homem pra 65 anos, que é um absurdo. O nosso salário da aposentadoria é um salário mínimo. Aí dizem, não, mas é um salário mínimo porque vocês são agricultores. O cara lá ganha bastante, o outro lá que aposentou porque ele estudou quatro anos, cinco, ele fez uma faculdade. Mas e nós? Nós continuamos fazendo a faculdade e renovando ela a cada pouco tempo, porque hoje é uma coisa, amanhã é outra e o sofrimento. Nós dependemos das intempéries, do tempo, de tudo. Nós nunca sabemos quanto que vai dar o laute do aviário, o valor. Nós nunca sabemos que nós plantamos vai produzir pra nós pagar aquela conta aqui. Que nós temos, então, é uma luta muito árdua. Muitas pessoas não sabem, falam da agricultura, que a gente vive no Mar de Rosas, chegam na nossa propriedade e dizem assim, ai que legal, vocês têm tudo. mas sabe o que custa, o que está por trás. É como uma costura dentro de uma roupa, você vê a costura aqui por fora, mas e quantas que tem por dentro? Então, a nossa vida, enquanto agricultores, agricultoras, deveria ter um valor, um merecimento muito maior, porque é nós que fizemos toda a cadeia funcionar. Porque tudo ali é o início, é o início. E depois vai a cadeia, vai aquela cadeia, é o cara do caminhão que vai procurar colher o produto, é aquele da ceifa, enfim, e ali vai gerando empregos, quando chega na produção, no abate, no degrão, já emprega muitas pessoas ali. Então, é uma cadeia que vai levando, levando. Às vezes as pessoas não veem o tanto de emprego indireto que tem por trás. Exatamente, que parte dali. Então, se você já tem o problema ali na ponta, isso já acaba contribuindo para o desemprego, para a situação. para a situação. E Cleodos, e dentro disso, você também, você é uma liderança hoje da Alfa, foi da Alfa, não sei se ainda é. Só liderança da Alfa. Da Cressol também. Então, e como é que é essa participação feminina? Você acha que aumentou bastante, você é um espelho para as mulheres, para os homens também na região. Como você vê esse amadurecimento da sociedade? As mulheres estão participando mais, deveriam participar mais, mas como está isso hoje? Como você enxerga hoje a participação da mulher no agronegócio? Então, hoje as portas estão se abrindo mais por conta da luta das mulheres mesmo. As mulheres estão indo em busca. Ninguém nos oferece nada. Mas, em todos os locais, permanece ainda bastante o patriarcado. É muito mais homens em tudo do que mulheres. e as próprias mulheres, eu acho que deviam, assim, se jogar mais, sabe? Lutar mais para isso, para que a gente tenha direitos iguais em todos os lugares. Porque isso foi, veio desde lá, dos nossos avós, dos nossos pais, quem tem que ser o sócio do sindicato é o homem. Tudo é o nome do homem, é o nome do homem. E a mulher sempre vai estar atrás. mas eu digo que hoje a mulher não pode estar nem atrás, nem na frente, nem o homem, mas os dois devem estar juntos, seguir. Lado a lado. Ter um norte lado a lado, não pode ser um para lá, outro para cá, um se mais que o outro, onde a mulher, além de fazer os alfazeres, tanto a mulher agricultora como a mulher da cidade, ela trabalha fora, ela tem os alfazeres de mulher dentro de casa e nós, agricultoras, nós não temos restaurante para ir almoçar, nada, a gente produz a nossa comida, a gente trabalha o dia todo na propriedade, até fora da propriedade, né? E também tem todo o nosso trabalho da casa e a gente não tira assim, ah, hoje, essa semana eu sou a mulher e aqui eu vou só ficar fazendo o trabalho da mulher que é aquilo que faz e desmancha todo dia, comeu, é três refeições por dia que você tem que preparar, então é difícil a vida da mulher no campo. Além de tudo, uma coisa que eu reparo e que é fundamental para o sucesso da propriedade rural é as mulheres são muitas vezes elas que fazem o planejamento, além de elas estarem ali no operacional, elas muitas vezes vão fazer o planejamento do manejo, tanto da parte financeira como a parte técnica, até porque o homem é muito operacional, você percebe isso e eu estava vendo, você participou na semana passada do encontro de mulheres também, você ainda ajudou, além de você estar no movimento, você ser produtora rural e você também participar desses movimentos, você participou do encontro de mulheres da região oeste de Chapecó, que foi no dia 11 de abril, que foi justamente para falar sobre sexualidade feminina, sem tabu, que eu imagino que deve ser extremamente difícil falar sobre esse tema, né? e foi com a profissional Rose Robetti, isso, né? Isso. E como é que você viu essa relação hoje, como é que é falar de sexo hoje do produtor rural, eles terem essa conversa sobretudo do marido com a mulher? Como você vê essa relação hoje? Você acha que ainda há muito tabu a ser quebrado, foi quebrado muito tabu, como é que foi o panorama? Então, a primeira, o primeiro encontro que a gente teve foi online, né? O segundo foi presencial. Então, assim, é algo que foi difícil de que se iniciasse isso, essa rodada de conversas que teve em Chapecova e tem outros municípios, né? Esse encontro de mulheres da FETRAF, do coletivo de mulheres da FETRAF, que é a Federação do Sindicato da Agricultura Familiar, que representa Santa Catarina. Então, falar sobre sexo é um tabu muito grande, é difícil, porque tem mulheres que quando você fala, desde que conta uma piada, uma coisa assim, elas já ficam reprimidas, elas ficam assim, meu Deus, e se você fala alguma coisa, mas como que eu vou falar isso para o meu parceiro e tal, né? Ele vai me perguntar onde que você foi para aprender isso? Então, é um tabu muito grande, a mulher mesmo ela não se conhece, ela não conhece o corpo dela, ela não tem estímulo nenhum, nunca se estimulou, nada, então, assim, é um corpo adormecido e que muitas nasceram e morreram sem saber o que é sexo de verdade, se causa prazer, mais dor do que prazer, né? Acho que a mulher ainda tem aquela cabeça ainda, principalmente quanto mais velha, de pensar que ela está ali para procriar e servir o marido, né? Então, acaba muitas vezes ela tendo até dores, problemas de saúde relacionados ao sexo, mas não procura se cuidar, não procura olhar, eu acho que deve ser um sofrimento muito grande você que acompanha isso de perto, né? Sim, com toda certeza, professor. Assim, há casos e casos, o que me entristece muito, que me deixa triste, que muitos homens, eles, assim, a mulher trabalha, trabalha dez vezes mais que o homem, em muitos casos, aí ela não tem tempo pra nada, o homem recebe, em muitos casos, até a aposentadoria dela, ela demorou 55 anos trabalhando, desde os sete, oito anos de idade, pra chegar nos 55 anos, pra ter a aposentadoria dela, e aí chega na hora, o homem pega, ou pega pra pagar a conta, ou que mais me revolta ainda, que eu sei, falo porque eu tenho certeza, vivência, porque eu ando, eu conheço o interior dos cinco municípios, conheço, assim, a realidade das famílias, principalmente dos agricultores, da agricultura familiar, que são agricultores menores, né? Muitos homens pegam o dinheiro do leite, o dinheiro do queijo, ou o dinheiro do lote, aquilo que a mulher trabalha, aquele pasto que ela puxa ainda nas costas, muitas, pra dar pra vaca, pra tirar o leite, pra fazer o queijo, pra vender o leite, pra ir gastar na putaria, vamos ser bem? E por quê? Aí eu fiz uma pergunta, uma vez, pra um cara, por que tu faz isso? A tua mulher, ela que merece as coisas, um tratamento melhor, por que que você pega o dinheiro que ela trabalha e vai levar pras tias, né? Aí ele disse assim, não, lá as mulheres são cheirosas, são bonitas, e a minha mulher, ela, ela não se cuida, ela não é cheirosa, como é, daí eu disse, tá, e você deu essa oportunidade pra ela, você pegou o dinheiro e disse pra ela, vai, vai no salão de beleza, ou te compra um esmalte, faz em casa, vai arrumar o cabelo, você deu um perfume pra ela alguma vez? Olha o que tu tá fazendo, com a tua esposa, que é a que traz o dinheiro, pra dentro de casa, a renda pra dentro de casa. E utilizado contra ela, né? Contra ela, mas não faz nada, e outras são submissas, muito submissas, tem medo, medo de tudo, não se desafiam, ah, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, ai, ou surge um convite de alguma coisa, mesmo que seja pra mulheres, eu vou ter que ir pra casa perguntar pra ele, se ele disser que sim, vai, se não, não vai, então assim, teria conversa pra gente conversar uma semana sobre esses assuntos. Ah, certamente, e Cleodos, mas você acha que houve a melhoria, ainda tem, obviamente, tem muito que melhorar, mas eu acredito que deve ter melhorado com o passar do tempo, ou você ainda acha que não melhorou, como é que foi a avaliação que você fez desse encontro de mulheres? Até o nosso produtor depois vai colocar aí pra vocês verem o flyer da organização, que eu tenho certeza que foi um sucesso lá. Então, assim, melhorou muito, porque há muitos anos atrás era muito raro quando tinha uma coordenadora, como se fala um presidente, que eu não gosto muito dessa palavra, porque é coordenador, né, coordenadora, hoje tem muitas mulheres na coordenação, na frente do sindicato. E também, antigamente, era só feito de homens, hoje tem que ter o percentual de mulheres também. Então, isso tende muito a melhorar ainda, mas melhorou já bastante. e temos mulheres à frente de várias lideranças. Tivemos mulheres presidentes da Cressol, por exemplo, né, e temos mulheres assumindo, se desafiando pra assumir os papéis na sociedade, esses papéis fundamentais que a mulher também ela sabe fazer, fazer a organização, porque o homem ele foca mais em uma coisa só e a mulher ela sempre foi acostumada a lidar com dez coisas ao mesmo tempo, fazendo almoço, lavando roupa, embalando o filho, ouvindo rádio, e fazendo, ensinando, fazer o tema de casa, mil coisas, né, então, ela tem, assim, um empoderamento muito grande hoje, mas ela precisa, ela se sentir empoderada e ir atrás disso, correr atrás, chances, oportunidades, hoje tem. É, isso é verdade. E, Cleotas, a gente falando ainda desse ambiente familiar, como você vê hoje a sucessão familiar? Sobretudo, que eu acompanho, às vezes, muito, tem muito estudante que sai da propriedade, poderia estar lá trabalhando, oferindo lucros maiores e, às vezes, acaba vindo para a cidade em busca de um salário administrativo que poderia estar consumindo da propriedade. Como é que você está vendo essa parte de sucessão? Você tem dois filhos que estão trabalhando lá e eu vejo que cada vez mais a tua propriedade está expandindo, está crescendo, você hoje mora com teus filhos, são três casas, se não me engano, e como é que você está vendo os teus vizinhos, essa parte da sucessão familiar? Então, Fred, isso eu sempre comento, onde eu sou líder, quando nós tivemos, temos os encontros nossos de lideranças, que a minha maior preocupação, hoje, é a sucessão familiar. Por quê? Assim, os jovens estão saindo da agricultura porque o trabalho é muito árduo, é pesado e, muitas vezes, não tem remuneração. Então, e no interior não tem as atrações que a cidade oferece. É de segunda a segunda, no final de semana, as vacas não vão passear, os suínos não vão passear e nem os frangos do aviário. Você precisa estar ali. E aí, eles vêm na cidade e nem que vão trabalhar para um salário menor, mas chegou na sexta-feira e eles não precisam esquentar a cabeça com nada se a empresa vai dar prejuízo, não vai? Chegou na sexta-feira, é sextou, sabadou, domingou, é só na segunda-feira que ele retorna. E no final do mês ele sabe que vai ganhar valor X, Y, vai ganhar, vai entrar na conta dele. Enquanto que no interior, como eu falei anteriormente, você nunca sabe. Depende, interpéries do tempo, de um monte de coisas, né? Então, os jovens, olha, na agricultura só tem o casal. É difícil encontrar um jovem na agricultura, são muito poucos. Assim, diante da quantidade de agricultores que moram na agricultura, dá para dizer que está quase zerado de jovens. Isso é uma preocupação muito grande, porque a geração que está agora, ela está envelhecida já. e cada vez envelhecendo mais, não tem mais forças e a minha preocupação é que daqui a alguns anos vai faltar, vai faltar comida. Por quê? Porque a geração que está aqui agora está toda de cabelo branco e vai morrer, né? Não existe. Isso é certo. E quem que vai produzir isso? Com que mão de obra? Se a gente precisa de um diarista para ajudar assim, não encontra? não tem mais. Ninguém quer submeter esse trabalho que é pesado e que assim, é de segunda a segunda. Você não vai pegar, ninguém quer, por exemplo, ir lá cuidar das tuas vacas ou do teu aviário, porque ele não vai poder ter final de semana para ele sair. É uma dificuldade muito grande. Nós temos os nossos filhos, não fiz gastronomia, mas acabou voltando para a propriedade. Então, a gente faz rodízio para poder sair. Mas e quem não tem os filhos em casa vai fazer rodízio? Com quem? Então, a minha preocupação é muito grande voltada para esse setor, que é preciso as pessoas, assim, das empresas, enfim, começar a pensar no que que vão fazer, qual é a metodologia daqui para frente, o que que vai acontecer lá na frente por falta de mão de obra, por falta de sucessão familiar. Isso é a coisa mais preocupante que mais vai gerar problemas daqui em diante. É interessante você colocar isso, que o senhor também tem reparado. Na cidade, você tem um problema de mão de obra não só qualificada, mas até serviços que não haveria necessidade dessa mão de obra qualificada. E os jovens hoje, até pela internet, pelo acesso às redes sociais, estão cada vez mais propensos a não trabalhar igual nossos pais, igual antigamente. tanto é que hoje tem uma geração muito grande, muito forte, que é a geração neném, que nem estuda e nem trabalha. Então é legal você colocar isso aí e realmente tem bastante ser discutido isso, as comunidades, as lideranças aí, que elas possam pensar nisso aí que a Cleodice está trazendo, que a gente está vendo que é um problema que não é um problema só futuro, é um problema que já está no presente. Então, Cleodice, meu Deus, a gente teria aqui tempo para ficar conversando aqui, queria te agradecer pela tua participação, pela tua presença, desejar sucesso aí na tua vida, você se tornou uma grande amiga aí, queria te convidar para vir mais vezes aí para a gente conversar e eu tenho certeza que o pessoal que está nos assistindo aí nas redes sociais ficou encantado, a Cleodice é uma liderança, uma pessoa maravilhosa, um ser humano assim, que eu conheci a história e a gente foi se aproximando, mandar um abraço para todos os produtores rurais que estão nos assistindo aí e até o nosso próximo encontro aí, pessoal. Obrigado, Cleodice. Então, obrigada pelo convite, professor Fred, e obrigada também ao Diário do Iguaçu pela oportunidade.